Música Fala galera do Android Game aqui, fala com vocês é o Robson galera começando aqui mais um vídeo do canal E manos hoje eu trouxe um vídeo pra vocês de uma parada que eu curto pra caramba fazer Que é falar a respeito de um jogo que nunca mais foi falado nem pelos próprios desenvolvedores Porém que eu vou tentar trabalhar pra poder trazer novidades que eles falaram um tempo atrás Que não chega a ser tão novidade assim, mas como eles confirmaram algumas paradas Eu acho que a gente vai ter conteúdo suficiente pra poder falar de algumas coisas É uma parada que eu já fazia, que eu andei fazendo há mais ou menos um mês atrás Vocês curtiram dois vídeos que eu fiz a respeito disso recente Foi um vídeo de PUBG que tá com mais de 50 mil views E outro vídeo desse mesmo jogo que tá com mais de 47 mil se eu não me engano E deram certo, então eu espero que vocês apoiem essa série ou quadro, eu não sei Mas enfim galera, hoje vamos falar a respeito do jogo Vest Battle Royale Que o nome do jogo, vale a pena ressaltar, não é Vest Battle Royale A gente fala Vest Battle Royale porque é o primeiro jogo Battle Royale dos desenvolvedores do Vest E como eles divulgaram que o nome de um suposto jogo deles seria um Retract Porém a gente não sabe se de fato será esse jogo em si que terá o nome Retract Que tem a logo que vocês estão vendo de fundo aí Então a gente fala Vest Battle Royale Mas enfim galera, nesses últimos dias alguns inscritos me marcaram em alguns posts que esses desenvolvedores falaram Inclusive Peterson Fox, mano, tamo junto se eu pronunciei seu nome de uma forma equivocada Me desculpas, mas muito obrigado por ter me marcado lá no último post da empresa Hoodo Games Que no caso são os desenvolvedores desse jogo Mas então galera, vamos falar a respeito das novidades A primeira coisa que vocês querem saber a respeito de lançamento Mas pra chegar até o lançamento eu preciso de falar de algumas outras coisas E eu vou iniciar esse vídeo falando do processo de desenvolvimento E alguns outros detalhes em relação a esse jogo Que como eu já mencionei aqui em um vídeo passado Esse jogo galera, vai ser um Battle Royale mais complexo Vai ser um Battle Royale focado em estratégica Focado em tática, tá ligado? Por exemplo, uma mochila 3 Ela pega mais conteúdo dentro dela Porém se você usar muito conteúdo Se você estiver carregando muita coisa em uma mochila 3 O teu boneco ele vai sentir o peso da mochila E ele vai andar um pouco mais devagar E é uma ideia muito boa de estratégia Pra um jogo de Battle Royale Que vai, na minha opinião, mudar um pouco do conceito de Battle Royale Pelo menos nos celulares Porque até então a gente não sabe se irá pra outras plataformas Mas enfim Quanto ao processo de desenvolvimento galera Os desenvolvedores eles confirmaram Que está indo muito bem o desenvolvimento Inclusive eles falaram que o jogo vai ser lançado ainda nesse ano Não lançado de forma final, provavelmente uma beta Ou quem sabe um lançamento final, eu não sei Eu particularmente acho difícil Porque é um jogo Battle Royale Que tem servidores que precisam abrigar muita gente Então precisam ser feitos diversos testes E essas paradas são coisas muito complexas de se fazerem Mas enfim O desenvolvedor, que no caso são 3 Eu fiquei sabendo nessa semana Que são 3 pessoas trabalhando em um jogo grande desse Então é muito bom vocês terem paciência Mas enfim Quanto ao processo de desenvolvimento O desenvolvedor falou que está bem acelerado O que me deixa feliz E eles falaram que já acabaram de desenvolver a parte de personalização de HUD galera E isso me deixa muito animado Porque geralmente Alguns jogos eles não trabalham em personalização de HUD Logo em uma beta, tá ligado? Eles deixam pra depois Porque não é uma coisa que teoricamente Pelo menos Não tem tanta importância Vamos dizer assim Quanto o jogo estar pronto Fora isso Por exemplo Um jogo que já tem um mapa Que já tem um servidor funcionando É bem mais importante do que Uma configuração de HUD Se vocês entendem Então já me deixa muito mais aliviado O fato deles já estarem trabalhando em coisas mais simples O que prova que As coisas mais difíceis de fazer Talvez já tenham sido feitas Então isso é muito animador Agora falando em relação a uma suposta beta E aí sim a gente chega em termos de beta Em termos de lançamento final Eles divulgaram hoje lá no Twitter deles Que eles estão fazendo algumas otimizações finais no jogo O que me deixa mais animado ainda Prova que o jogo já está praticamente pronto Mas eles falaram que eles vão testar algumas coisas Vão otimizar algumas coisas E ele vai colocar o jogo na Apple Store Pra poder fazer um test flight Eu acho que a gente se pronuncia Que é basicamente uma beta Porém para iOS Galera O que a gente já faz O que já faz a gente chegar No ponto de que sim O jogo infelizmente Chegará primeiro para iOS Aí você fala Robson Por que eles não lançam para todo mundo Por que demoram um pouco mais Para poder lançar para todo mundo Galera É um teste Não é o lançamento final Testes são precisos Para fazer com que o jogo funcione bem Para que o jogo fique O mais liso possível Para que bugs não sejam Não sejam tão vistos Vamos dizer assim Inclusive Em relação a Android Quando um usuário lá Perguntou para ele Se sairia Esse teste Para poder A gente jogar no Android E testar tudo mais Eles falaram que estão testando o jogo E que em breve sairá Uma versão para Android Porque é muito complicado galera Isso são palavras dele Ele falou que No Android no caso Tem muita propagação de APKs Por exemplo Eu por exemplo Eu posso pegar um APK Caso lance apenas para o meu celular E lançar para Sei lá Meus inscritos Eu posso upar um APK No Mega Enfim No Mediafire por exemplo E distribuir para vocês E essa é uma parada Que eles não querem Tá ligado Eles querem consertar o jogo Para quando divulgar um APK Mesmo que vaze O jogo já está de boa Para poder a galera baixar E não ficar com aquela Com aquela má visão A respeito do jogo Tá ligado Que é um jogo bugado Que é um jogo Extremamente Injogável Injogável Não sei nem se essa palavra existe Mas enfim Eles falaram também Que para otimizar É muito complicado Porque no Android Tem diversos GPUs diferentes Diversas CPUs diferentes E para otimizar Para todos esses smartphones Para todos esses Software Vamos dizer assim Para esses hardware É mais complexo Tá ligado Isso é uma dor de cabeça Que vocês não estão ligados Principalmente em um jogo Que é complexo Como é um Battle Royale Que vai ter mais complexidade Do que um Battle Royale comum Como eu falei para vocês Das mochilas De capacete 3 Que eu já falei também Mas eu não vou falar muito Nesse vídeo Porque eu já fiz um vídeo Eu vou deixar o link Aqui na descrição Para vocês verem Então a gente precisa Ter paciência Porque são apenas 3 pessoas Desenvolvendo um jogo Que aparenta estar Com um grau de complexidade Muito grande Então a gente precisa ser De fato paciente Para poder esperar Que esse jogo De fato lance E outra coisa Que eu já estava esquecendo De falar Porém eu não poderia Finalizar esse vídeo Sem falar a respeito Do gráfico do jogo Que é um dos pontos Mais interessantes Fora a complexidade Que ele vai ter Em relação aos loots Mas enfim Em termos de gráfico Galera Esse jogo será Incrível Pelo menos Se eles seguirem a risca O que eles prometeram Porque assim O que vocês estão vendo De fundo aí E o que vocês viram Na thumbnail Não é clickbait Cara Os próprios desenvolvedores Divulgaram Esse pequeno vídeo Um teaser gameplay Vamos dizer assim Desse jogo Tá ligado Então É o que a gente Está confiando É o nível gráfico Que a gente está levando fé Que vai ser implementado Nesse jogo Eu particularmente Eu não sei qual é o motor gráfico Que eles estão usando Eu só sei que eles falaram Que o jogo poderia rodar Nessa qualidade Que vocês estão vendo aí É um iPhone 6S Se eu não me engano Se eu me recordo bem Foi em um iPhone 6S Ou superior E o iPhone 6S Se eu não me engano Também É um smartphone Que foi lançado Há dois anos atrás Se eu não me engano Então Tipo Eu já falei muito Se eu não me engano Mas enfim Então É um smartphone Que não é da atualidade É um smartphone Que sei lá Eu acho que Sei lá Um Moto G6 Da vida Talvez rode o jogo Com gráfico No low Ou no médio Eu não sei Mas Cara O gráfico desse jogo Será um diferencial Muito grande Não um diferencial Porque o gráfico do PUBG Também é muito bom Mas o gráfico desse jogo Tá lindo demais Então Um dos destaques do jogo Também será o fato Do gráfico dele ser muito bem trabalhado E muito realista Mas é isso galera Esse é mais um vídeo do canal Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like Inclusive mais tarde Vai ter live sim O canal de live está aqui na descrição Eu nem poderia falar isso Porque aí o YouTube Vocês sabem como é né Vai dar uma cortada Nas views do vídeo Mas enfim É isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu E aí Legenda por Sônia Ruberti